Avanços na comunicação por satélite para conectar áreas remotas Nos últimos anos testemunhamos avanços extraordinários na comunicação por satélite, especialmente quando se trata de conectar áreas remotas. A tecnologia evoluiu rapidamente, superando as limitações do passado e abrindo novas possibilidades para o acesso global à informação e à conectividade. Esses avanços têm o potencial de revolucionar a vida das pessoas que vivem em áreas isoladas, proporcionando-lhes oportunidades que antes eram inimagináveis. Uma das principais inovações é a constelação de satélites de baixa órbita terrestre, LEO na sigla em inglês. Esses satélites operam em altitudes mais baixas do que os satélites tradicionais, o que resulta em menor latência e maior velocidade de transmissão de dados. Com a implantação de redes LEO, áreas remotas agora podem se beneficiar de uma conexão de alta qualidade, semelhante àquelas encontradas em áreas urbanas. Além disso, os satélites de comunicação estão se tornando cada vez mais sofisticados. Equipados com tecnologias avançadas de processamento de sinal e antenas adaptativas, eles são capazes de otimizar a transmissão de dados, mesmo em condições climáticas adversas. Isso significa que comunidades em regiões montanhosas, ilhas distantes e áreas rurais agora têm acesso confiável à internet de alta velocidade e podem se conectar com o resto do mundo. Esses avanços também impulsionaram o desenvolvimento de dispositivos de comunicação inovadores. Pequenos terminais de satélite portáteis como smartphones e tablets são capazes de se conectar diretamente aos satélites em órbita, eliminando a necessidade de infraestrutura terrestre complexa. Esses dispositivos são leves, acessíveis e fáceis de usar, permitindo que pessoas em áreas remotas acessem informações, educação, serviços de saúde e oportunidades econômicas. Além disso, a comunicação por satélite tem sido fundamental no fornecimento de serviços de emergência e resposta a desastres. Em situações de crises onde a infraestrutura terrestre é danificada ou inexistente, os satélites podem rapidamente restabelecer a comunicação, permitindo que equipes de resgate coordenem seus esforços e forneçam assistência vital às áreas afetadas. À medida que a tecnologia avança, espera-se que os avanços na comunicação por satélite continuem a conectar áreas remotas de maneiras ainda mais impressionantes. Novas constelações de satélites LEO estão sendo planejadas, aumentando ainda mais a capacidade e a disponibilidade do serviço. Além disso, a integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina na comunicação por satélite tem o potencial de melhorar ainda mais o desempenho e a eficiência do sistema. Em um futuro próximo, poderemos testemunhar um mundo verdadeiramente conectado, onde nenhuma área seja deixada para trás. As fronteiras geográficas deixarão de ser uma barreira para a comunicação e o acesso à informação será um direito básico para todos. Os avanços na comunicação por satélite estão moldando um futuro onde a conectividade global é ilimitada, possibilitando o intercâmbio de conhecimento, cultura e ideias entre pessoas de todas as partes do mundo. Essa revolução na comunicação por satélite também traz consigo benefícios significativos para áreas remotas em termos de educação e saúde. Com acesso à internet de alta velocidade, estudantes em regiões isoladas podem participar de cursos online, acessar materiais educacionais e se conectar com professores e estudantes de todo o mundo. Isso abre portas para um ensino mais inclusivo e igualitário, ampliando as oportunidades de aprendizado para comunidades que antes estavam desconectadas do cenário educacional global. Da mesma forma, a saúde em áreas remotas é aprimorada graças aos avanços na comunicação por satélite. Profissionais médicos podem realizar consultas virtuais, fornecer diagnósticos precisos e até mesmo realizar cirurgias remotas com o auxílio de robôs controlados à distância. Isso é especialmente crucial em regiões onde a infraestrutura médica é limitada, permitindo que pacientes recebam atendimento de qualidade sem a necessidade de longas viagens ou deslocamentos perigosos. Além disso, a conectividade global proporcionada pela comunicação por satélite abre novas possibilidades econômicas para áreas remotas. Empreendedores e pequenos empresários agora podem acessar mercados globais, promover seus produtos e serviços online e expandir seus negócios para além das fronteiras geográficas. Isso estimula o crescimento econômico local, cria empregos e reduz a disparidade entre áreas urbanas e rurais. No entanto, é importante mencionar que os avanços na comunicação por satélite também trazem consigo desafios. A necessidade de infraestrutura de satélite robusta e a disponibilidade de dispositivos acessíveis podem ser obstáculos para a implementação em larga escala. Além disso, questões de privacidade e segurança cibernética precisam ser abordadas para garantir que a conectividade global seja uma ferramenta segura e confiável para todos. No entanto, considerando o progresso já alcançado e a rapidez com que a tecnologia continua evoluindo, há motivos para otimismo. Os avanços na comunicação por satélite estão aproximando o mundo e conectando áreas remotas de uma forma sem precedentes. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos vislumbrar um futuro em que a distância geográfica não seja mais uma barreira para a comunicação, permitindo que todos tenham acesso igualitário às oportunidades e recursos proporcionados pela conectividade global.